Aconteceu em São Paulo, nos estúdios da Record, um lindo evento em homenagem ao Dia das Mulheres. Um bate-papo único e inspirador sobre autoestima, autoconhecimento e autocuidado, com o objetivo de reconhecer e valorizar as colaboradoras da Record através de um evento informativo e inspirador. Para nós é um prazer a gente promover esse evento, a direção entender o quanto é importante um investimento, porque as mulheres estão aqui no dia a dia, na luta, no trabalho, e a gente sabe que as conquistas que a gente vem trazendo ao longo desses anos, elas estão apenas começando, mas temos o que celebrar, né? Então a ideia é essa, é a gente entender o nosso papel social, saber que as mulheres têm potencial para realizar muito mais, né, do que as pessoas esperam. E se a gente colocar empenho, força, como a gente faz em tudo que a gente se propõe a fazer, com certeza vamos ter resultados belíssimos. Fiquei muito feliz com o convite, né, porque apresentar um evento como esse, com tantas mulheres poderosas, maravilhosas e fortes, ali na plateia nos assistindo, e tentar ajudar um pouquinho, né, a fazer com que todas pensem sobre autoestima, autoconfiança. Eu acho que é muito gostosa essa troca, então tá sendo muito importante estar aqui, né, com tantas mulheres incríveis. E essa força, essa união, assim, faz com que as mulheres se sentem cada vez mais poderosas e mais prontas para lutarem por qualquer causa sempre juntas. Minha vida mudou muito depois que eu vim para a Record. Eu aprendi a me ver e não a ver o que as pessoas queriam que eu fosse. Então, mesmo sendo uma emissora muito grande, eu não me sinto pequena aqui dentro, eu me sinto importante. Foi uma experiência incrível estar ao lado da Triciane, da psicóloga, de estarmos aqui juntas, falando sobre um tema tão importante para nós, mulheres, que é a nossa autoaceitação, o resgate da nossa autoestima, o resgate da nossa autoconfiança, o quanto isso repercute, né, no nosso dia a dia, no nosso gerenciamento das nossas emoções. Então, para mim, foi de extrema importância. Eu me senti muito acolhida também aqui na Record. Muitas vezes as pessoas têm uma distorção desse assunto. Acho que somente a aparência, ele vai muito além, né, tem muito a ver com a sua percepção de si mesmo. Então, é importante a pessoa fazer a psicoterapia para ela poder se conhecer mais, para ela poder ir trabalhando essas questões, para poder ela conseguir se olhar melhor, se valorizar, se sentir forte, capaz. Então, acho que isso aqui é muito importante, porque eu imagino como trabalha com a imagem, é muita pressão, às vezes pode ocorrer algumas exigências e ela achar que não é capaz. E, às vezes, é só um evento ali e isso não quer dizer que ela não é capaz de fazer o trabalho dela. Então, acho que foi de suma importância trazer esse tema.